Jesualda Parou com o morro Pois ela estava no alto Mas não estava por cima Moça simpática prendada Ano ginásial completo Toda certinha ainda donzela Pra ninguém botar defeito Cheia de afeto Desceu pra ver de perto O asfalto quente Sentir a brisa e a água salgada Do mar molhando seu corpo delgado Procurou o emprego e achou Foi trabalhar num duplex na zona sul De cozinheira de forno e fogão Na flor da idade tão pura, tão linda, tão meiga No ponto do ônibus, num domingo à tarde Sua felicidade pintou Pois o moço simpático que ia no seu carro meio apressado Com bandeira e tudo, com bandeira e tudo ao maracanã No que olhou pro lado, parou, saltou, levou um papo E a linda, simpática, donzela, ele amarrou Hoje, Jesus Alta é feliz Casou de véu e grinaldas e agora espera, baby Espera, baby, no mistério Espera, baby, no mistério Salve, simpatia! Lá, 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 lá Toca pra Jesus Alta! Lá, 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 Obrigado.